Luciana Queiroz, nossa repórter, traz as últimas novidades sobre o Galo da Madrugada. Luciana! Olá, Moab, boa tarde, boa tarde a todos. Pois é, depois de dois anos sem o desfile do Galo da Madrugada, você imagina só como está a emoção dos diretores do bloco. Hoje, pela manhã, foram repassadas todas as informações aqui na sede do bloco, que fica no bairro de São José, área central do Recife. O desfile será comandado por 30 trios elétricos, somente com artistas pernambucanos. Agora, esses artistas convidam outros artistas de renome nacional, como Gabi Amarantos, como Margarete Menezes, como Geraldo Azevedo, que é um dos homenageados do Carnaval do Recife, e vários outros artistas, fazendo a festa a partir das 9 horas da manhã e se estendendo até as 6h30 da noite, que é quando termina o desfile. Esse ano, o Galo da Madrugada traz como tema Viva a Vida, Viva o Frevo, Viva Enéas. A gente conversou com Romulo Menezes, que é o presidente do bloco Galo da Madrugada, e ele falou da emoção dessa retomada do desfile. Vamos acompanhar? Uma felicidade muito grande, a gente sabe que tem um trabalho enorme, é um desgaste muito grande, mas a felicidade, a satisfação é muito maior. E ver o Fulião, toda a multidão brincando, se espaldando com os frevos, nossos artistas, as nossas bandas, tocando o frevo de 9 horas da manhã até as 18 horas, isso não tem preço, não tem quem pague isso aí. Conversamos também com artistas que vão comandar os trios elétricos. Entre esses artistas está Michelle Melo, a cantora de brega, vai estrear no Galo da Madrugada, comandando esse trio, trazendo muita música brega, misturando um pouco o brega com o frevo, porque o frevo é uma exigência da direção do Galo da Madrugada. Vamos acompanhar as entrevistas? Quem me conhece sabe que o movimento brega é minha vida. Ver tudo o que está acontecendo no movimento, para mim é emocionante, eu fico até arrepiada. E ter inclusão, dessa forma, tendo um trio dedicado ao brega, dentro do maior bloco do mundo, é uma responsabilidade sem igual e também mostra para as novas gerações o quanto que o brega cresceu, o quanto que nós da periferia alcançamos o nosso espaço dentro da nossa cidade. Eu estou muito feliz. A instituição Galo da Madrugada, para mim, é uma das mais importantes, culturalmente falando, estruturalmente falando, não somente na minha vida, como na vida dos grandes daqui de Pernambuco e do Brasil. A gente está super feliz, é o carnaval da retomada, a gente tem que dar viva a vida, viva ao carnaval de Recife, de Pernambuco, do Brasil e do planeta. Salve, salve o Galo da Madrugada e viva o carnaval pernambucano! A gente volta para o estúdio. A gente volta para o estúdio.